Saber lidar com a realização, o sucesso, a superação das próprias expectativas, que normalmente as pessoas quando percebem que houve uma superação das próprias expectativas, elas chamam de sorte. Nossa, eu tive uma sorte enorme, porque de repente aquilo ultrapassou as minhas expectativas. Mas corre o risco também de não atingir e aí criar o fracasso. Quem vai definir o fracasso e quem vai definir o sucesso é você mesmo. Eu acredito que tudo que nós realizamos e todos os resultados que vamos obter na vida, eles estão sempre favoráveis ao nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Agora, depende das suas expectativas que você vai criar. Se você cria uma expectativa que você vai gerar um determinado resultado e você espera que esse resultado vá suprir alguma coisa em você, e aí se não chegou nesse resultado, como consequência não vai suprir aquilo que você quer, você então vai se decepcionar, desiludir, desanimar, perder a vontade. Você vai se sentir fracassado de alguma forma porque você não conseguiu atingir aquele objetivo. Muitas vezes você pode olhar para você mesmo e de repente questionar o seu próprio valor e achar que de repente você não merece ou alguma coisa assim do gênero. Então, ou seja, tudo depende de muito como você vai interpretar a relação com essas experiências e com esse acontecimento. E é justamente a forma que você vai interpretar, onde você pode se decepcionar com esse resultado e ficar frustrado e questionar, inclusive, o seu próprio valor, como de repente atingiu o resultado que você queria ou acima das suas expectativas, que você vai ficar super feliz. Então, ou seja, você vai ficar feliz quando você realiza de acordo com as suas expectativas e você vai ficar triste toda vez que aquilo não atinge o resultado que você queria para você poder se sentir satisfeito. Então, é assim, tudo isso passa-se por um processo de como você vai analisar a relação de você com os acontecimentos, segundo as suas expectativas. Como você vai definir isso? E isso tudo parte sempre de uma livre escolha. Tudo tem um porquê. Nunca é tarde, nunca é tempo perdido. O seu tempo é o seu tempo. Então, quando você realmente percebe que você não está conseguindo lidar com uma determinada situação e isso está gerando um mal-estar, sim, você vai procurar uma ajuda de alguém que vai te ajudar a transcender, a compreender e a perceber o que você está fazendo e o que você está contribuindo para aquele resultado, chegar nesse resultado que está certo de acordo com o seu processo, de acordo com o seu conhecimento, ele está certo, mas talvez ele não corresponda aquilo que você quer, segundo as suas intenções, principalmente se dentro das suas expectativas você está querendo sanar, resolver alguma coisa que ficou mal resolvida dentro do seu processo, onde você vai tornar-se uma pessoa egoísta, porque você vai querer que as pessoas supram isso, ou que o mundo lá de fora supra isso, e você vai procurar também a espiritualidade para tentar resolver e suprir isso. E toda vez que você faz isso, com certeza você não é uma pessoa que está realmente focada no desenvolvimento pessoal e não está realmente focada no desenvolvimento espiritual, porque a sua intenção não é procurar algo para resolver, mas sim você entender o que você fez para ter chegado nesse processo. e como você pode modificar a forma como você lida com as situações para que você viva então novas experiências. Então, ou seja, você vai viver sempre inúmeras experiências e você sim vai se sentir fracassado, e sim você vai se sentir vitorioso, mas não significa que quando você fracassou você não tem valor e não significa que quando você atingiu o resultado você tem valor, principalmente numa sociedade competitiva, e a gente está vivendo agora inclusive a Copa Mundial, na Copa, quem é o melhor, é o time que vai ganhar do país, que vai ser o vencedor. Então, essa tendência de melhor e pior, de vencedor e perdedor, isso tudo afeta muito o equilíbrio emocional. A competição não é um padrão espiritual, a competição é ainda um lado muito ligado à própria natureza, que um animal compete com outro animal para ganhar maior território. Agora, imagine esse animal que ganhou um pouco mais de inteligência, um pouco mais de consciência, ele fica agora aí competindo com as pessoas e competindo com as situações, porque ele quer mostrar que ele é superior aos outros e tal, ou seja, com certeza você vai viver uma série de conflitos. Existe uma fórmula e uma forma de você manifestar na sua vida que você sai desse emaranhado de regras, tabus, conceitos e preconceitos da nossa sociedade que impossibilita você realmente de ter uma vida agradável e expressivamente favorável à sua vida e à sua própria existência. E é isso que eu ensino nas minhas mentorias, é isso que eu ensino nos meus treinamentos. Por meio desse despertar de consciência, gerando a transformação para que você consiga ultrapassar esses obstáculos e as situações que você vai vivendo na sua vida. Lembrando que a única coisa que está entre você e a sua realização é a ausência de conhecimento. E se você gerou um determinado resultado que ele não corresponde àquilo que você quer, esse resultado está certo de acordo com o seu conhecimento. E se você não chegou lá, é porque está faltando algum conhecimento. Então, você tem que procurar sim alguém que não, não que resolva para você, porque você não vai conseguir aprender, você precisa do conhecimento. Então, eu estou aqui para lhe dar esse conhecimento. Mas no primeiro momento, a gente tem que liberar você dos processos mal resolvidos, porque isso faz com que você termine, mas você não consiga concluir. Você veio para experimentar e se envolver com esta maravilha que é ser um ser humano vivendo nessa experiência e nessa aventura de estar nesse planeta maravilhoso. Tudo é uma forma de como você vai definir. Eu defino que tudo é um aprendizado, tudo serve, tudo é útil, tudo tem valor e tudo acrescenta. Quando a alma não é pequena, como dizia Fernando Pessoa. Até mais.